Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós estamos com esse modelo de fone TWS da marca Philips modelo TAT-1215, tá bom? Então pra não falar TAT, então é TAT-1215, beleza galera? Então nesse vídeo eu vou fazer aqui um box de impressões sobre esse produto, vou falar sobre as principais características botar esse bichinho pra tocar e muito mais, beleza? Então ficou interessado em saber, conhecer um pouco mais sobre esse produto, então a gente se vê logo após a vinheta Então galera, antes de começarmos esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal não se esqueça de deixar o seu gostei, mano, que é muito importante para o crescimento e divulgação do mesmo e também ativa as notificações pra sempre receber as novidades em primeira bosta do seu dispositivo Pessoal, eu acabei comprando esse dispositivo aqui na loja Casas Bahia em uma oferta que teve lá, tá bom? Então é como eu sempre falo, se você quiser participar do nosso grupo de ofertas, é só acessar os primeiros links Então diariamente eu estou sempre postando ofertas interessantes de várias lojas do Brasil e do mundo pra você estar participando desse grupo, é só acessar os primeiros links que estarão na descrição desse vídeo, tá bom? Então pessoal, ele vem nessa embalagemzinha assim, bem bonitinha, tá bom? Um plásticozinho, uma embalagemzinha bem apresentável Mas vamos deixar de conversa e vamos passar logo ao estileto e vamos conhecer de perto o que é que esse fone tem a nos oferecer Pessoal, então na caixa aqui vem todo inglês, vários idiomas, menos o português Eu não sei porquê, né? Já que é um produto relativamente nacional Mas nós temos aí idiomas divergentes do nosso Então ele vem aqui pessoal, exatamente pra você que é lojista, pra você poder pendurar aí, ó A sua prateleira, a sua vitrine aqui, ó Tá bom? Então ele vem nessa caixinha bem bonitinha Vamos abrir aqui na parte de baixo Vamos abrir aqui na parte de baixo, beleza? Vamos abrir aqui Já de cara nós temos, pessoal, aqui já o manual O sinal bem grande E é como eu falei pessoal, eu acho que não vem em português não, tá? Vou rasgar aqui também Rasgar tudo, mano Rasgar tudo pra mostrar pra vocês Todas as características desse fone, tá bom? Ó, como eu falei a vocês, ó, tudo em inglês, então Nada de português, como vocês podem ver, ó Inglês E mais inglês, pessoal Infelizmente, né? A gente tá comprando um produto vendido aqui no Brasil De uma marca Relativamente nacional Mas, ó, tudo em inglês Aqui é o papelzinho de Informações sobre garantia Inclusive desse tipo Então nós temos aqui Basicamente só os fones Aqui embaixo não temos nada Nós temos aqui um cabozinho Formato Vou abrir aqui pra vocês verem, pessoal Formato V8, né? Que é um micro USB Vocês podem ver, pessoal, ó Formato micro USB, beleza? Nós temos aqui mais duas borrachinhas Sobressalentes A Philips deu uma economizada aqui, hein, galera? Nós temos aqui a case Por sinal bem pesadinha, tá? Vamos abrir aqui e tirar desse plástico Será que dessa forma? Beleza A casezinha bem bonitinha Nós temos aqui os bonitinhos, pessoal Ó Os fones, tá bom? Mano Pelas fotos não dá pra gente perceber Que eles são tão grandes assim, não Mas, ó, tá isso, mano Na minha opinião São os fones TWS Maiores que eu já testei até o momento Não sei como é que isso aqui vai ficar no ouvido Não, mano Mas vamos fazer os testes, né? Nós temos aqui o outro Lado R E esse aqui é o lado L Assim, lado L aqui, ó Como vocês podem ver Lado L Beleza? Vamos organizar aqui Dar uma organizadazinha de leve Pra gente poder falar um pouco mais Sobre esse fone, pessoal Deixar tudo aqui Bagunçado mesmo Beleza Então vamos começar a falar aqui Sobre a case do dispositivo Nós temos É um acabamento Simplório, tá? Um acabamentozinho simples Nós temos aqui, pessoal Uma construção de plástico Temos aqui algumas rebarbas Como vocês podem ver, ó Aqui meio que não encaixou bem Vou mostrar pra vocês direitinho Nós temos aqui o conector de carga, né? Que é micro USB, obviamente Nós temos aqui algumas descrições sobre essa case Como, por exemplo, 500 mAh de capacidade Como vocês podem ver Nós temos aqui o modelo Que é TAT-1215 E basicamente só Então, galera Vamos ver se tem carga aqui Isso aqui é o lado R, mano Pessoal, sinceramente Eu tô bem impressionado Com o tamanho desses fones aqui Pessoal, nunca vi Os fones TWS desse tamanho não, hein? Não sei nem como é que isso aqui vai ficar no ouvido Então nós temos aqui, obviamente Uma tampa magnética Nós temos esse indicador aqui Que é da bateria E nós temos aqui os LEDs de funcionamento também De ambos os fones de ouvido, tá? Nós temos aqui, pessoal Um furinho Acredito eu que seja um microfone de captação Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó Furinho de captação De voz, tá? E aqui nesse outro lado Nós temos o encaixe Que é magnético também Magnético, então Eles não caem aqui Da case, galera Muito bom, hein? Então, galera Nesse momento eu vou estar agora Pareando esses fones Bluetooth Aqui no meu dispositivo Vamos testar ele Vamos ver como que é, mano A qualidade sonora Desses bonitinhos aqui, tá bom? Então eu vou estar Pegando eles aqui Mano, eu tô Eu sinceramente, pessoal Eu tô até com medo de De usar esses fones aqui Mano, é muito grande Muito grande mesmo Não sei se isso aqui é o lado certo É, isso aqui é o lado certo Então, pessoal Vou aqui ligar o Bluetooth Do meu dispositivo Pra gente poder parear Clicar aqui nas opções Como vocês podem ver, pessoal Já apareceu aqui, ó TAT 1215 Philips Beleza Vamos parear E um lado já apareceu aqui Conectado Eu não sei se ele tem botões físicos Ah, ele tem botões físicos, galera Deixa eu ver aqui se conectou o outro Enfim Então, pessoal Nesse momento aqui Eu vou colocar uma música Pra gente poder sentir aqui A questão da qualidade sonora Desses fones Eu consegui parear Os dois dispositivos aqui De forma bem tranquila, tá bom? Então eu vou colocar Essa música aqui No volume máximo Ó Vou ouvir aqui, pessoal Mano Praticamente eu tô falando Não estou ouvindo minha voz Mano Sensacional, hein? Que da hora, mano Muito bom Pessoal A qualidade aqui é incrível Eu praticamente Estava falando aqui Eu não estava ouvindo Absolutamente nada Que eu estava falando Mas essa aqui é a qualidade, pessoal Dos fones Vou colocar aqui Pra vocês poderem ouvir Vou tentar posicionar aqui Mano A qualidade é muito, muito boa, pessoal Os agudos dele Batem muito bem Os graves Você consegue ouvir Obviamente não é aquela qualidade Incrível, né? Mas, mano Pelo preço desse fone Eu paguei aí Cerca de 139 reais 140 reais Pra um fone Nacional, né? Com garantia de um ano Então, mano Sensacional, hein? Então, pessoal Como eu falei anteriormente Os botões dele aqui Não são touch, né? Então, no caso São botões físicos Vou colocar aqui Pra vocês verem, ó Então a gente dá um clique Automaticamente Ele já para a música Deixa eu ver Deixa eu dar dois cliques aqui Se ele vai Ele vai acionar Assistente Google, tá? Então eu vou dar Três cliques aqui no direito Um, dois, três Não fez nada Vou dar play E vou clicar três vezes Um, dois, três Um, dois Não, ele aciona Assistente Google Eu depois vou ler No manual, pessoal Pra saber se realmente Ele tem um controle De mídia Se ele consegue Pular a música Se ele consegue Voltar a música E muito mais, tá bom? Então nesse momento Vamos testar aqui A questão da qualidade De captação de voz Eu vou colocar aqui No gravador de voz, pessoal E agora Nesse exato momento, pessoal Vocês estão ouvindo A minha voz Sendo captada Exatamente pelos microfones Aqui do Philips TAT-1215 Lembrando que A Philips afirma Que esse dispositivo Ele possui Microfone embutido Obviamente E ele tem aí Digamos, um cancelamento De ruído Exatamente pra que você Possa, no caso Enviar um áudio Ou então A pessoa que está Estou ouvindo Do outro lado Da linha do dispositivo Tá bom? Vamos supor Uma questão de ligação Ela possa ouvir A sua voz De forma nítida Sem ruídos Eu, particularmente Não sei como Que está a captação De voz Mas Aquela que você Deixar aí nos comentários Como que está Essa qualidade Tá bom? Então galera Vamos fazer aqui O outro teste Agora com relação Ao encaixe Então como eu falei No início do vídeo Pessoal Esses são os maiores Que já testei até o momento Mas de certa forma Eu sinto que ele fica Um pouco Gera um certo incômodo Nos ouvidos Mas assim Depois que você Conecta aqui Mano Você praticamente Esquece que Eles são grandes E que estão ali Incomodando Então balançando a cabeça Aqui Eles possuem Uma ótima fixação Eu sinto Como sempre O lado esquerdo Ele não fica bem encaixado Independente do fone Mano Já testei outros fones Aqui no canal Como vocês já perceberam Mas eles não ficam 100% encaixados Tá bom? Estou fazendo aqui Movimentos involuntários Mas acredito que Por exemplo Em uma corrida Se eu estiver correndo ali Praticamente Vou ter que estar Sempre posicionando Os fones de ouvido Aqui na minha orelha Pessoal E continuando a falar Sobre eles Nós temos aqui Uma autonomia aproximada De 6 horas Tá bom pessoal? Então juntamente Com a sua case Ele possui aqui 500 miliamperes Como eu falei No início do vídeo Então nós temos A possibilidade De carregar esses fones Aqui por mais duas vezes Então totalizando aí 18 horas de autonomia Com esses fones BlueTube Tá bom? Então nós temos aqui A tecnologia BlueTube 5.1 Como eu falei também Pessoal Nisso do vídeo Ele possui os microfones Embutidos Exatamente essa partezinha Exposta aqui Em ambos os microfones Exatamente para poder Captar bem a sua voz E também nós temos aqui A certificação IPX4 Que o torna resistente Resistente Pessoal Não aprova Tá bom? Resistente A espingos d'água E suor Então não confunda as coisas Pessoal Exatamente para que você Não possa danificar Os seus fones TWS Beleza? Então galera Esses aqui são os fones TWS Da marca Philips Modelo TAT 1215 Eu particularmente Que eu posso falar para você De momento Curti demais A questão da qualidade deles Tá bom? Eu não sei como que é A captação de voz Na edição Eu vou perceber Mas é como eu falei Para vocês pessoal Um fone de baixo custo Eu paguei aí Cerca de 139 reais Na Casa do Bahia Uma oferta Esse não era De fato O preço dele Tá bom? Se vocês pesquisarem Na internet agora Ele está um pouco mais caro Mas é como eu falei Então sujei essa oferta Divulguei no grupo Então quem pegou Pegou E quem não pegou Mano Só vai ficar na vontade Tá bom pessoal? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De deixar o seu like De se inscrever no canal E também de compartilhar O seu vídeo Aí com seus amigos Tá bom? Então caso você tenha Alguma dúvida Sobre esse fone TWS Pessoal Peço a você Que deixe aí Abaixo nos comentários Que eu particularmente Vou ter o maior prazer De estar respondendo A todos vocês Beleza pessoal? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um forte abraço E até os próximos vídeos TWS 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 TWS